Amigos queridos, tive hoje uma conferência com 10 cantores que foi sensacional, onde eu pude instruí-los quanto à produção, engenharia de áudio, momentos no palco, momentos no estúdio, fazer com que os engenheiros e produtores trabalhem em harmonia com ele também, enfim. Eu acho que eu não expliquei pra vocês direito o que é a Universidade do Áudio. A Universidade do Áudio tem um nome forte, Universidade do Áudio, mas na verdade é um conteúdo pra todos os músicos, todos vocês que querem aprender alguma coisa sobre o seu universo dentro da música está contido na Universidade do Áudio, inclusive aula de harmonia pra produtores musicais, do tipo, segue aqui agora uma aula que eu acho super legal de gravação de voz, tô cedendo gratuitamente pra vocês conhecerem o conteúdo da Universidade do Áudio e se instruírem também pra saber escolha de microfone, como deixar o cantor, ou mesmo se você é um cantor à vontade dentro do estúdio, um tanto de dicas pra vocês que trabalham com a voz agora e performam ela no cenário do estúdio ou ao vivo, onde for. Segue um conteúdo, espero que vocês aproveitem bastante porque tem muita informação de louvor lá pra vocês. Fala pessoal, galera da Universidade do Áudio. Cada vídeo da Universidade do Áudio é um show à parte, por causa dos convidados, por causa do discurso e porque a gente é bom no que a gente faz mesmo, querendo sempre prestar valor pra vocês. Então, eu gostaria de tratar das condições respectivas à gravação de voz. Vamos desde o lado técnico até os conceitos, até o embasamento social, tudo que a gente tem que fazer. Depois o Cadu vai dar a perspectiva do músico, do cantor. Quem me acompanha já tem um tempo na Universidade do Áudio, já viu os vídeos sequenciais, sabem que o que eu mais me preocupo é quando o músico entra no estúdio, se ele tá confortável, se ele tá acolhido, se tem um cenário pra ele amistoso, pra ele fazer a performance dele. Pessoal, lembra que voz não é um negócio tão simples, é muito conectado com a intimidade nossa. Se a gente já acha que tocar guitarra, bateria, qualquer instrumento já expressa bastante quem a gente é, a voz, ela se conecta ainda mais com o nosso eu íntimo. Uma coisa que a gente escuta desde quando a gente nasce, a gente se escuta falando, a gente escuta as outras pessoas. Então é super importante a gente ter toda a delicadeza em torno da voz pra gente trazer sempre o melhor resultado pra nossa produção. Na verdade, o cantor precisa de carinho, precisa de cuidado. E esse cuidado, quanto mais você tem, não só você assegura que você vai trabalhar com essa pessoa em momentos futuros, como você traz o melhor do canto. Então, pessoal, não é só preocupar com o microfone, com o pré-aplificador, qual vai ser o cabo conversor e tudo mais. Não, se tem pop filter, não tem, vai comprimir a voz, não vai? É mais importante a gente cuidar do cantor. Se você cuida do cantor e ele se sente à vontade, divertindo, o melhor cantor é aquele que mais se diverte quando ele tá cantando, sabe? E uma vez eu li sobre o atleta. O campeão, geralmente, é aquele que mais se diverte no tatame, né? Vocês sabem que eu venho da luta. Quanto mais a gente se diverte no nosso trabalho, melhor a gente executa a nossa função. E pra gente se divertir, a gente tem que estar num cenário amistoso, onde o headphone tá passado, já chega tudo no lugar. Uma coisa que eu faço direto, tem uma sessão de voz, uma hora antes, eu já preparo o headphone, já induzo o que eu acho que o músico pode gostar de ouvir. Às vezes o músico gosta de gravar com o reverb. É muito comum cantores chegar no seu estúdio também e expressarem algum tipo de dificuldade. Tô errado? 5%, 10% chegam e falam assim, nossa, eu estou ótimo pra cantar, hoje é o meu melhor dia. Isso é raro. Geralmente o cantor fala assim, pô, eu tô com... minha garganta não tá tão bem hoje, semana passada eu tava com sinusite. Algum tipo de desculpa, que não é nem que ele não saiba cantar, ou nem que ele não está se colocando em posição de bem-ceder. Na verdade, é porque é normal, é uma fragilidade do ser humano. A gente tá conectado o tempo inteiro com o nosso ego. Só que a gente tem que saber onde que esse ego é construtivo e onde ele é destrutivo. O que é o ego construtivo? É quando a gente é sólido, seguro do que a gente faz. Então a gente vai pro estúdio, sólido que a gente vai fazer uma boa música. O destrutivo é aquele que te envaidece, aquele que te deixa muito respectivo à opinião alheia, enfim. Eu sei que é uma coisa um pouquinho mais holística que a gente tá falando agora, mas está totalmente direcionada ao canto. Super importante a gente condicionar o ambiente, o cantor, os profissionais envolvidos, pra que eles estejam seguros, confiantes e aptos a fazerem um grande trabalho. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um teste que eu acho crucial do ponto de vista técnico que resvala no artístico, que é você escolher o melhor microfone para o artista. Lembrando que o melhor microfone é o melhor microfone pro artista, ou seja, que compõe a voz, a performance do dia dele, igualmente o contexto, o conteúdo musical pra quem a gente tá gravando. Então prestem bastante atenção. O melhor microfone no estúdio não é aquele mais caro. De jeito nenhum. Várias vezes, em degustações a cegas, em audições a cegas, eu fiz testes com o 57, comparando, por exemplo, com o 87, e ele reagiu muito melhor. Foi tipo o campeão da lista. Isso aconteceu, não foi uma, duas ou três vezes, não. E parte da dinâmica que a gente vai fazer hoje é até isso mesmo. Alguma coisa a cegas eu vou apresentar pra vocês depois de um percurso de estudos. Vocês vão curtir pra caramba e vocês aí, no cantinho de cada um, vão estar curtindo conosco, escolhendo, dentro da sua perspectiva musical, artística, qual seria o melhor microfone para o cantor, para a música em questão. Uma coisa que eu não falei anteriormente, mas que eu acho que já tá bem em jogo também, é como que é importante o cantor estar sempre revelando a verdade. O melhor canto nem é sempre aquele mais afinado, não é sempre aquele com o melhor timing. Como é que você define isso? Matemática é uma coisa que, matemática e música, podem andar juntos, desde que isso gere uma coisa maior. Mas não uma matemática pra atrapalhar a ciência da música, que é uma coisa muito mais holística, espiritual e grandiosa. Então, é o seu bom senso, os seus ouvidos, a forma com que você julga qual seria o melhor microfone pro melhor cantor e a situação em si. Tá bom? Então, eu não vou falar disso mais da parte musical no momento, porque eu acho que a gente vai ter bastante produções na Universidade do Áudio e eu imagino que vocês estejam ávidos a ouvir o resultado do canto do Cadu e da nossa análise profunda de acordo com cada microfone usado, tá? Então, qual que é a dinâmica? Escolhi clássicos do mercado, vários microfones, vou falar um pouquinho de cada um desses microfones, aonde a gente vai estar expondo eles ao Cadu, ele vai cantar pra gente e a gente vai colher os resultados disso e vai julgar musicalmente se deu certo ou se tiveram opções que foram melhores que outras. Acho de extrema relevância a gente se educar pra cada um dos tipos de microfone, pra daí você tomar as decisões mais musicais possíveis. Ok? Então, agora, vamos aos microfones, cada um deles, vou falar brevemente sobre eles, a gente vai estar trabalhando mais do ponto de vista técnico mesmo agora, pra daí depois a gente fazer um julgamento musical de acordo com a situação. Positivo? Vamos em frente! Pessoal, o primeiro microfone que a gente vai testar é o SM57. Um cardioide da Shuri, adoro esse microfone. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu acho que eu já até falei isso em aulas anteriores, se eu tivesse que escolher um microfone pra ter 10 mil deles, no mundo seriam 10 mil SM57. Aquela coisa assim, você tem um microfone apenas pra escolher no estúdio, mas quantos quiserem. Porque ele é muito agradável pros ouvidos humanos. Alguma sorte a Shuri deu, porque eu acho que se a Shuri tivesse mesmo a consciência de quão precioso esse microfone, eles cobrariam muito mais caro por eles. Brincadeiras à parte, é um microfone que vale muito mais pelo que ele apresenta de valor financeiro. É um microfone que com 100 dólares você o compra e ele tem assim mesmo a capacidade de vencer de grandiosos microfones na questão das cifras. Então a gente agora vai ouvir o Cadu cantando neste microfone e aí vocês tirem as próprias conclusões e depois a gente parte pro próximo. Beleza? Vamos em frente! Quando o sol dobrar a esquina pra te ver a vida vai se abrir tão colorida impossível de se esquecer virado o seu sorriso virado o seu abraço da sorte infinita quer ganhar um beijo seu em cada amanhecer. Então o segundo microfone que a gente vai testar é o KM184 da Neumann um clássico que eu adoro sobre esse microfone é que ele é um microfone relativamente barato da Neumann que você consegue ter grandes resultados e acesso a ele. Um tipo de microfone condensador que a gente chama de Pencil Mic os palitinhos mesmo né? Vulgarmente dizendo e ele tem o diafragma pequeno o fato de ele ter o diafragma pequeno significa que ele vai responder não tão bem pro extremo grave mas pode falar ele ainda consegue captar bastante grave ele é danado esse microfone ele consegue também suportar altíssimo SPL digamos 130 decibel não precisa de pad já vem na figura cardioide ou seja é um microfone que pode servir muito bem pro canto exótico eu falar isso e alguns produtores engenheiros talvez iam falar poxa mas o KM184 pro canto vamos fazer os testes vocês vão gostar de ouvi-lo eu gosto de usá-lo em determinado tipo de canto mesmo porque ele tem uma relação com o efeito de proximidade que eu acho muito interessante todos os cardióides a gente sabe fazem parentesco com a figura bidirecional vocês vão sentir isso na prática por favor Cadu sua voz exímia neste microfone vamos ouvir vamos degustar quando o sol um microfone que tem bastante história por trás dele é um microfone cardioide dinâmico muito bom com o com o com o